Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, diretamente aqui de São Paulo, a capital de todos os paulistas, a maior cidade da América Latina, é aqui onde os povos se encontram, todo mundo de todo o Brasil se encontra aqui na capital paulista. E eu tô aqui em São Paulo, eu vim gravar pra vocês a experiência que eu tive vindo de Vitória, aqui pra São Paulo, vou voltar pra Vitória no Leito Cama da Águia Branca. Extremamente confortável, nota 10, mas eu vou falar deste assunto em outra oportunidade, vídeo exclusivo sobre o Leito Cama da Águia Branca. Bom pessoal, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui em São Paulo e não poderia perder essa chance de gravar pra vocês a movimentação no terminal rodoviário do Tietê. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu primeiramente me assustei quando eu cheguei em São Paulo e eu vi a agência da Nova Itapemirim no terminal rodoviário do Tietê. Eu tenho certeza que não é barato ter uma agência na rodoviária do Tietê. Eu esperava uma movimentação legal na agência da Nova Itapemirim, só que eu fiquei ali um bom tempo, uma meia hora ali em pé e ninguém, ninguém, agência vazia, tinha duas pessoas atendendo lá na agência que é grande, talvez é uma das maiores agências de empresa de ônibus no terminal rodoviário do Tietê, é da Nova Itapemirim. Só que não tinha ninguém comprando passagem naquele momento, tá gente? Eu estou falando naquele momento que eu cheguei em São Paulo, era mais ou menos 8h20 da manhã e eu passei ali onde fica as agências do terminal e dei uma olhada. Queria gravar pra vocês, não gravei, porque isso não quer dizer nada. O fato de não ter ninguém na agência naquele momento não quer dizer que as pessoas não estão comprando passagem, até porque a Nova Itapemirim já começou a operar desde março e já tem aí algumas linhas saindo aqui de São Paulo. Por exemplo, Vitória, São Paulo, São Paulo, Vitória. Tem também Campina Grande, São Paulo, São Paulo, Campina Grande. Nanuque, São Paulo, São Paulo, Nanuque. Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, gente, o movimento realmente estava extremamente devagar lá na agência da Nova Itapemirim, no terminal do Tietê. Repito, não quer dizer nada, porque era muito cedo e eu tenho certeza que a Nova Itapemirim não vai demorar muito tempo, vai estar lá em cima, no topo, novamente. Tanto é que a empresa já divulgou que até o final deste ano vai estar aí com a frota de até 140 veículos, o que vai dar uma engrenada nas linhas da companhia. Então, esse é o primeiro ponto. Nova Itapemirim, aqui em São Paulo, ainda devagar. Está muito devagar ainda, pelo menos o horário que eu estava lá no terminal rodoviário do Tietê. Está devagar, mas vai aumentar. O tempo vai aumentar. Não tenho dúvidas em relação a isso. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. Era dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Este celular é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, este talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Este aqui, novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando estes aparelhos na rifa, ok? Este aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é esta rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. R$ 5,00. Mais três números, você paga apenas R$ 10,00. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó. Para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte. Outra coisa que eu notei. Gente, eu vi os ônibus da Novo Horizonte. Dá pena. Dá pena, dá pena. Ônibus surrado. Ônibus, sabe? Assim, a gente fica pensando como é que esse ônibus... pode estar andando. Está explicado porque tem tanto problema mecânico na Novo Horizonte. Os ônibus são muito ruins, são muito velhos. Aí eu não consigo entender como é que um ônibus desse vem lá da Bahia aqui para São Paulo viajar essa lunjura e ainda estão rodando. É complicado. Eu estava até comentando com os amigos busólogos que estavam lá na frente da rodoviária. como é que esse ônibus está andando. Não tem... Sabe? Não dá para imaginar um ônibus desse andando essa lunjura. Olha a situação desses ônibus da Novo Horizonte. Claro. Vocês vão ver aí nas gravações que eu fiz movimentação do Tietê ônibus bonito. Por fora ele é muito bonito. Ninguém sabe se aquilo ali é apenas uma pintura ou se é um ônibus novo. Porque às vezes a pintura é bonita por fora mas por dentro é um ônibus antigo. Então o que eu notei foi isso. Foi um ônibus bastante surrado da Novo Horizonte. Mas a Novo Horizonte não está sozinha não. Eu vi muitos ônibus surrados da Gontijo também. Viajando para longe. Ônibus bem castigado. Viajando, por exemplo, para Mossoró. Viajando para a Bahia. Então a Gontijo precisa dar uma ajeitada aí. Melhorar a condição desses ônibus. Colocar ônibus mais novos para fazer essas linhas saindo principalmente aqui de São Paulo. Gente, a gente sabe que saindo aqui de São Paulo para outras cidades do Brasil é muito longe. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de conforto para viajar. Olha, eu ficava assustado em ver algumas empresas com os ônibus desconfortáveis e velhos. Mas o destaque fica por conta aí da Gontijo e da Novo Horizonte. Diversos ônibus surrados. São ônibus que realmente não devem ser confortáveis viajar nesses ônibus que eu vi. Tinha ônibus confortável? Tinha. Tinha muito ônibus confortável, mas surrado. Terceiro que eu vi aqui em São Paulo. O seguinte, o Grupo JSA divulgou a compra de 400 novos veículos para a companhia. Vai fazer uma renovação de frota. E precisava, viu, o Grupo JSA, porque esses ônibus da Cometa principalmente, ônibus da Catarinense, ônibus da 1001 também, estão um pouquinho surrados. Não estão tão velhos como o Novo Horizonte e alguns da Gontijo que eu vi. mas esses ônibus aí das três companhias, principalmente 1001, Cometa e Catarinense, esses estão bem surrados. Precisa sim de ônibus novos aí, porque, olha, eu vou falar com vocês, se você comparar outras empresas que estão com veículos mais novos, o Grupo JSA está devendo aí aos seus clientes. Então, quanto antes esses ônibus começarem a chegar para renovar essa frota castigada, melhor. Então, pessoal, a princípio é isso que eu vi aqui no Terminal Rodoviário do Tietê. Claro, vocês vão falar assim, ah, mas o Luciano está só criticando. E elogios? Não, tem elogios também. Muitos ônibus novinhos, principalmente aí, ônibus da Real Maia, novos da Guanabara, novos, enfim, várias empresas estão com ônibus novos. A Águia Branca também está aí com ônibus novinhos, já da linha G8. Então, tem muitas empresas aí com ônibus novos. A nova Itapemirim, apesar que a gente não conseguiu flagrar nenhum Itapemirim saindo do Terminal do Tietê. Eu fiquei três horas na frente lá da rodoviária e não consegui flagrar nenhum ônibus da nova Mirim saindo. Mas eu vi do percurso entre Vitória e São Paulo, eu vi muitos mirins nos pontos, principalmente no Graal. O Graal de Resende tinha muitos mirins lá encostados novos, ônibus novos já da linha G8. Então, não é só reclamação, não, eu não estou reclamando, estou só falando para vocês que é inacreditável empresas com porte da Gontígio, empresas como a Novo Horizonte, conhecida, uma empresa popular que todo mundo conhece, colocar esse tipo de ônibus em linhas longas, saindo lá da Bahia e vindo aqui para São Paulo ou vice-versa, saindo de São Paulo para Bahia, indo para o Rio Grande do Norte, indo para o Nordeste, ônibus surrados, porém, cheios, viu? Uma coisa eu posso dizer para vocês, ônibus cheios, mesmo surrados, mesmo sem conforto nenhum, os ônibus saiam aqui de São Paulo cheios para os seus destinos. Então é isso aí, por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!